Belíssimo animal aqui, a venda aqui, olha aí É do meu padre Fabinho, diferenciado aqui, olha Seis mil reais, é a pedida, olha aí, mansinho Olha aí, topado e aprovado Olha aí, seis mil é a pedida, tá aí o povão, é rodeado Todo mundo de olho em um cavalo aí Seis mil reais, seis mil, seis mil, é a pedida Tá aí, ó, tá aí iniciando com os cavalos meio que o padre Jadson Que é uma tradição aqui na cidade de Cachoeirinha Cavalo diferenciado aí, vaquejado, né? Olha aí, ó Com certeza, a pegada é diferente, né? Olha aí, ó Cavalo pronto pra vaquejada Gira mais uma vez Olha aí, ó Só iniciando nosso trabalho, nosso vídeo Nessa manhã, agradecer toda a turma que acompanha a gente Olha aí, ó Muito bem Quantos Jadson? A pedida é oito mil, gente Na outra feira eu trouxe ele, muita gente perguntando Mas o pessoal só pergunta, não bota um preço nem nada, não entende como é A gente pede, minha gente Pode botar preço Quer ver o cara a gente por quatro, por três, por seis, por sete Tudo é negociável Na hora aí Vamos trazer outro, tá mal Um giro e traz mais outro, tá aí Tá aí, ó Qual é a raça? Quarto de milho com o Campolino Girei pra lá pro padrão Vestiu sim Bem novinho O valor é quanto? Três de quinhentos Três mil Quinhentos daqui a pouco Tem que contar telefone ou eu tenho que vir na feira? Tem que vir pra feira mesmo Só na feira Sem documento? Sem documento Nesse caso tem que falar com? Com o meu amigo aqui Lata véia, lata véia Lata véia Aê Animado, né? Arrumado Oi Vamos girar aqui, ó Vamos girar aqui Três de quinhentos Arrumado, né? Dois contos Quer dar um girinho rapidinho? Dois mil reais é a pedida Vai fazer a pegada aí rapidinho Vai girando Vai show João virado Ô véio diferente Olha aí, ó Pegada girou bonito Vai pra lá pro final O valor é dois mil reais Agora O bicho é bom todo Disposto, né? Cavalo de campo Vai lá e risca de novo e volta Pra passar o contato telefone Olha aí, ó Diferenciado Ô João, quem quiser ligar é fácil, né? Quem quiser ligar é 9727 394, fala o João Vaqueiro 81 Muito bem Olha, vai, vai, vai Dá um giro Vai soltar a venda O de trás Tá aí, ó Esse é quanto? Não Só passei Olha aí Esse é Oito mil reais Em média Ó o Tom Ó o João Bota pra andar Ó o boi lá Oito mil, hein? Oito mil, né? Quem quiser ligar, como é que faz? 99, 55, 4, 3, 7, 1 Falar com um? Jairus Muito bem, Jairus Um abraço pra tu Segue aí a pegada aqui E já vem, João Direita, esquerda, canhota Direita De direita Aí, ó Mais uma pegada aqui Muito bem Tem mais? Bora pra lá Vamos, vamos pra lá Vamos seguindo Essa máquina, o senhor quer quanto hoje? A pedida, rei Hum Isso é oito mil Oito mil conto Gira mais uma vez Aí Oito mil reais Bom Na vaquejada Pra iniciar nosso trabalho Show Aqui Meu quadro Jadson Uma éguazinha de ferro Bom pra trabalhar, né Jadson? É, uma égua boa pra trabalhar Uma égua boa pra receptora Uma égua boa pra cruzar e soltar Tá vazia Dou a garantia que tá vazia O outro é esse cavalo branco ali, ó Bacheiro de carroça E tem essa égua de carroça aí É, e tem mais bicho em casa também, sabe, rei? Não deu pra trazer tudo hoje não Com a correria danada Mas Quem quiser cavalo Só entra no contato Vamos pro bom, vamos pro bom agora Além desse cavalo tem outros lá no Aras, né? Quem quiser ligar pra você Quem quiser ligar aí Só é botar o DDD Oito um, nove Nove, seis Cinco um Oito quatro Vinte e quatro Com jato dos cavalos E lembrando também que tem o Instagram Quiser só é botar pra seguir o Instagram Rancho do Cavalo Que a gente tá lá postando todos os dias os cavalos E fazemos entrega aqui pra quase todo canto aqui Vamos fazer uma pegada Que só o vaqueiro sabe fazer de vaquejada Olha aqui Dei uma voltazinha com ela Pra não apresentar Daqui a pouco Telefone ou tem que vir na feira? Tem que vir na feira Tem que vir na feira Gira pra lá de novo Mais uma vez Olha aqui, ó A mãe de qualidade, né? E o pai também Olha aí, ó Me diga uma coisa O valor é? Mil e quinhentos reais Tem um chorinho Se não chorar, não mama Tem que ligar pro meu cumpade Ou tem que vir na feira? Tem que vir na feira Procurar por Hélio Muito bem Tá aí, ó Fica quase mais uma vez Gira mais uma vez, Hélio Bonito aqui, ó Beleza, beleza É um potrozinho bonito Potrozinho de qualidade Valeu, meu cumpade É show É diferenciado aí Bora, João Olha, João aí Muito bem Bom de vaquejada, é? Bom de vaquejada Direita, esquerda, canhota Direita De direita Aí, ó Mais uma pegada aqui Muito bem Tem mais? Bora pra lá Vamos, vamos pra lá Vamos seguindo Essa máquina O senhor quer quanto hoje? A pedida, rei Hum Isso é oito mil Oito mil conto Gira mais uma vez Aí Oito mil reais Bom na vaquejada Pra iniciar nosso trabalho Show Cavalinho, hein? Cavalinho pro dois Gira aí, Edvaldo Gira aí, meu cumpadre Aí, ó Tá aí um cavalinho Bom de cela E esse teu outro aí Pra vender também? Os dois Vai pra lá Olha lá Tá aí, meu amigo Edvaldo Mostrando um animalzinho Dois animais bons de cela Aqui nessa manhã Aí, girando Volta pra cá de novo Aí, ó Edvaldo Esse teu é quanto? Dois mil e quinhentos Isso é dois e quinhentos Dois e quinhentos E o de trás? Dois e quinhentos também? Muito bem Quem quiser ligar pra você Como é que faz? BDD oito um Nove um Sete um Sete três Trinta e cinco Edvaldo Tem um show Tem um showzinho ainda Olha lá, Edvaldo Gira pra lá mais Gira mais uma vez Olha aí, ó Dois e quinhentos cada um É só ligar Valeu, meu rei Um abraço aí Tá aí, ó Muito massa Valeu, minha joia Tá aqui visitando a feira De cavalo aqui Em Cachoeirinha Dá um bom dia, né? Feira boa, né? Boa Muito boa Tô aqui pra convidar os amigos Com a festa de cavalgada No dia três de setembro A vaqueirama Que quiser padecer No garrote Na minha residência Eu tô convidando Com bom fé Café, almoço E churrasco o dia todo Três bandas de forró Dia três de setembro Quem não gostar da festa Eu devolvo o dinheiro Se não tiver o meu que beber Eu devolvo o dinheiro do vaqueiro É São Caetano Na vila Oitenta reais Na vila de Itapiraí Conhecido por garrote É oitenta e um Vinte e seis Setenta e quatro Meia seis Dia três de setembro Muito bem Todo mundo lá Sai o nosso amigo João João, bom dia, né? Bom dia Tá aí na pegada aí, ó Olha aqui Hoje tá com Hoje tá com Um burro mineiro Vamos dar um giro Vai lá e volta Aí, ó É o João Grande João Do cavalo Aí vem o João Aí, ó A pegada aí João, bora aproveitar Mandar um abraço aí Um grande fã seu Do seu meninão Meu padre Maurício Em Recife Eita, Maurício Um abração aí Valeu, boi Muito obrigado Gostar do vídeo Da gente aí Assistir Nós mexendo no cavalo Ele disse que vem Um dia aqui Pessoalmente Pra lhe conhecer Se Deus quiser Pode vir É bem recebido, Maurício Aqui a gente Riqueza não tem não Mas Com o coração grande Nós temos sobra Valeu, mano Esse pampinha aí Um pordinho Dois anos de idade Manga laiga Preço é combinar Preço é combinar Preço nós combina Agora o zap O zap é 97273194 81 Vai lá O João vai aqui É o João aí testado E um abraço aí Pra turma toda Pra o Micael São bacana Pra o Lio O Lial De Garanhuns É a turma toda, né É a turma que assiste Nós que gostam do nosso trabalho Agradecer primeiramente a Deus Também Que Deus é maravilhoso Na nossa vida Eu acho que o homem Onde tem Deus Tem tudo na frente Deixar mais um velho Abraço ao nosso amigo Maurício Recife Maurício, um abraço Maurício, muito obrigado Valeu, boa Gostar da gente Nosso trabalho aí Muito bem Tá aí, ó É só ligar Valeu, meu padre Show É aqui o vaqueirinho Ele é o Pedro Pedro Aê Esse tá à venda não, né Pra vender aqui, ó Cavalinho aqui, bom Vai lá, olha aí Quanto? 3.200 pra botar preço, né Aí, ó Vem, vaqueirinho Vem, vaqueirinho Vem, vaqueirinho, Pedro Aí, bonito, né E aí, bom dia, né Como é que é andar de cavalo É diferente, né É É Abraço pra minha mãe Tua mãe é? Nome dela? É, Cássia Muito bem, papai Leandro Leandro Cavalo Ó, Leandro Quem se interessa É só ligar, né É Isso mesmo 9,6755791 Ainda tem essa Fazer mais dois bichos Com o Tonho Pra venda Primeiro é quanto, Tonho? Esse primeiro é quanto? 6.000 essa aqui Ó, e sem muda Novinha A venda E o E a vermelhinha 4.500 reais Tá aí, ó Muito bem Então, são dois animais A venda Nosso amigo Tonho do Cavalo Mexe mais uma vez Vai pra lá mais uma vez Ó aí, ó Tá aí pra não encerrar o vídeo E aí, tudo bem? Tudo bem Show Pronto Telefone pra contato, Tonho Gente, quem quiser comprar Tem que ligar Pra o 9625 9267 DDD 81, né Tonho? O preço Você perde esse preço Mas ajeita, né? Ajeita, tem ajeitado Tem ajeitado aí Tem ajeitado Muito bem É só ligar Valeu, Tonho Ó, liga pra Tonho Mota Valeu, minha joia